Hoje, ao meio-dia, ao chegarmos na sessão conjunta do Congresso Nacional, senador Jarmes, encontramos nos corredores da Câmara dos Deputados vários caixões funerários, parecidos esquife, parecidos ateúdes, parecidos féretros. Ali parece aquela caixa funerária de enterrar alguma coisa. Naquele momento, nós estávamos enterrando a decência parlamentar. Estávamos fazendo o funeral da honestidade parlamentar. Onde já se viu, senhores, votar 3.600 vetos em menos de hora? Em menos de hora. Isso é uma anarquia legislativa. Esta semana, senador Jaime Campos, nós estamos vivendo momentos tristes do Congresso Nacional. Primeiro, foi a pizza total entregue pela CPMI, chamada do Cachoeira, que nem o Cachoeira foi indiciado, mostrando que o Congresso Nacional se rendeu aos interesses exclusos e renunciou ao seu papel constitucional de fiscalização. Pior, junto com cada cidadão brasileiro, cada parlamentar pode ter se sentido como um traído, porque, ao invés do combate à impunidade, prevaleceu a fraude à República e a conivência com o roubo aos cofres públicos. Depois, não venham reclamar que o Supremo Tribunal Federal haja e condene deputados e senadores à perda do mandato. Depois da porta arrombada, não adianta colocar tranca. Como se isso não fosse o suficiente, hoje vejo outra vez o Congresso Nacional, instituição que encarna o Poder Legislativo brasileiro, armar uma votação fictícia aos olhos de toda a nação, apenas para fazer um estelionato a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Caros colegas, não podemos aceitar que os fins justifiquem os meios. Não somos maquiavel e nem vivemos na Florença do século XV. Não podemos agir como um príncipe déspota, que faz de tudo para manter seu próprio poder. No mérito, somos favoráveis à distribuição dos royalties, senador Jaime Campos, porque o Estado de Mato Grosso, que nós aqui representamos com muito orgulho, também tem direito ao desenvolvimento regional previsto na Constituição da República. Mas não podemos burlar o procedimento. Não podemos simplesmente ignorar o regimento do Congresso e a Constituição. O dano que estamos causando ao Legislativo brasileiro não se pode medir nem prever. Nós estamos dizendo ao povo brasileiro, nós violamos as leis que nós mesmos fazemos. Vejam, o regimento comum é claro ao determinarem seus artigos 104 e 105 regras expressas que regulamentam o artigo 66 da Constituição da República. A pergunta que fica é, nós cumprimos esse procedimento? A comissão foi instaurada? O relatório previsto foi elaborado? Não tem o regimento comum força de lei? E lei não é para ser cumprida? Não é imperativa? Por sua vez, o processo legislativo constitucional também está sendo absolutamente violado. A derrubada de um veto presidencial só faz sentido se houver análise, com ampla reflexão e consciência do que se está votando. Isto é o mínimo que podemos esperar de parlamentares conscientes. Sem isso, estamos violando a Carta Maior. Estamos dizendo ao povo brasileiro que nós votamos sem consciência, que nós votamos sem saber o que estamos votando, que as leis são feitas de qualquer modo e que não estamos preocupados com o nosso verdadeiro papel parlamentar. São 3.060 vetos em cédulas que compõem 463 páginas, analisadas de uma só vez. Isso é um absurdo. 3.600 vetos que nós votaríamos e depositaríamos naqueles féretros, naquele caixão mortuário, naquele esquife fúnebre, senador Requião. Desde que entrei no Senado da República, tenho me preocupado com essa questão dos vetos. Já me manifestei em diversas oportunidades. Vamos votar os vetos. Vamos cumprir nossa função. Vamos fazer sessões extras e limpar a pauta. Senador Jaime, no dia 30 de março de 2011, durante sessão da Comissão de Constituição e Justiça, fiz um pedido para que os vetos fossem apreciados e deixei registrado o seguinte. Naquela sessão do dia 30 de março, a Constituição está sendo violada há muito tempo, porque o Executivo veta e o Congresso Nacional não se manifesta pela derrubada do veto. Nós, senadores e deputados, estamos abrindo mão das nossas prerrogativas constitucionais de controlar o Executivo. Nós ficamos aqui como carimbadores do que vem do Poder Executivo, disse na Comissão de Constituição e Justiça. E continuei. O legislador constituinte deu tanta importância à manifestação do Legislativo sob a derrubada do veto, que disse que ele tranca a pauta e nós não nos manifestamos sob os vetos, nos submetendo à força do Poder Executivo. Isso eu disse na sessão do dia 23 de março de 2011 e o senador Eunício, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, atendendo à votação de todos os membros da Comissão de Constituição e Justiça, remeteu à presidência desta Casa, senador Armando Monteiro. Para minha alegria, concedo uma parte à sua excelência, o senador Maggi. Senador Pedro, eu quero comentar a vossa excelência pelo tema que trouxe hoje, porque, de fato, desde que nós chegamos aqui no início de 2011, na nossa legislatura, nós sempre sentimos falta dessa questão, que é a última perna da democracia, da confecção de leis e aprovação, que é o Congresso Nacional tem que ter a última palavra e, regimentalmente, na Constituição diz, nós temos a última palavra, do veto ou não, de concordar com a Presidente da República. E isso, para mim, é um defeito grave na nossa ordenação do dia a dia aqui. Agora, com esse fato da derrubada do veto dos royalties, suscitou tudo isso. Vossa Excelência tem toda razão. Lá em março do ano passado, a Vossa Excelência fez esse requerimento, nós já havíamos conversado sobre isso e essa chamada de atenção, lá de março do ano passado até este ano, não resultou em nada. Mas eu espero que, daqui para frente, com a chamada de atenção também que o Supremo Tribunal nos fez, nós vamos colocar, então, em dia todas as questões dos vetos que nós temos parados até hoje. E eu espero que nós possamos, no ano que vem, a partir do ano que vem, a cada período, a cada 30 dias depois do veto, que seja lido o veto no Congresso Nacional e que nós tenhamos tempo, então, para analisar esses vetos. E, mais uma vez, vai trancar a pauta outra vez. Mas nós, como congressistas, não podemos abrir mão dessa última palavra sobre a legislação. Senão, não é uma democracia completa. Acredito que, a partir de agora, nós tenhamos, então, essa condução aqui dentro da Casa. Quero, então, parabenizar a Vossa Excelência, que vem, é uma pessoa que conhece profundamente a nossa legislação, conhece as regras da Casa, conhece a nossa Constituição e nós temos que continuar a trilhar nesse caminho, de fazer com que a democracia seja completa em todas as fases, desde a proposição até o último carimbo, que é aqui no Congresso Nacional. Parabéns à Vossa Excelência. Muito obrigado, Senador Maggi. E Vossa Excelência me fez lembrar a Constituição de 1824, em que o Imperador, ele tinha a força absoluta nos vetos. A última palavra era do Imperador, diversamente do que diz a nossa Constituição, que qualifica o veto como relativo, porque o Congresso Nacional tem a última palavra neste instrumento de controle do Legislativo pelo Executivo e do Executivo em relação ao Legislativo. Concedo uma parte à Sua Excelência, Senador Paulo Paim. Senador Pedro Dutac, eu sei que o tempo está terminando, mas eu não tenho como, eu não consigo me segurar e não dizer que o senhor está coberto de razão. Olha, quem é que sabe me dizer que vetos são esses? Como é que tu vai votar 3 mil vetos sem saber o que você votou? E 3 mil vetos significa 3 mil questões e 60 que nós votamos a maioria por unanimidade. E todos serão derrubados, a não ser o do Reuters. É algo meio irracional. Por mais que eu seja favorável, e o meu estado do Grã-Sul é, eu não consigo me segurar. Ninguém sabe o que vai votar, não sabe. Eu cheguei a perguntar para algum, sabe que está lá dentro o fator presidenciário? Ah, eu não sabia. Sabe que está lá dentro do reajunto do aposentado e tudo vai cair? Ou seja, o veto vai ser mantido? Ah, eu não sabia. Tu sabe quem nós estamos votando? Ah, eu também não sabia. Enfim, só posso dizer, cumprimento a V. Exª e o senador Capirib, que também tratou desse tema. Sim, senador Paulo Paim, lembrando de V. Exª, eu indiquei aqui o item 99 desse livro de vetos, item 99 da pauta, reajustes da Previdência Social e o tão questionado fator previdenciário. Item 96, normas de licitação e contratação de serviços. Item 94, tarifa social de energia elétrica. Item 90, fundo de financiamento aos estudantes. Item 106, reflexos trabalhistas, previdenciários e tributários das quantias pagas aos empregados a título de prêmio de desempenho. Esses são apenas alguns exemplos, apenas cinco casos, mas enfrentam decisões da maior importância para o cidadão e para as finanças públicas. Os senhores sabem o conteúdo desses vetos? Como vamos votar sem saber, senadora Luísio? Isto é uma anarquia legislativa, anarquia legislativa. Eu não votaria, eu simplesmente pegaria aquela maçaroca e jogaria fora, não votaria. Sim, jogaria naquele caixão fúnebre. E digo, V. Exª, que houve, nesse sentido, um pedido ao presidente Sarney da maioria dos líderes partidários. O presidente Sarney não convocou nem a presidente Rosa de Frentes, não convocou essa sessão na cabeça deles. Houve a maioria dos líderes partidários que exortaram o presidente Sarney a provocar, a marcar uma sessão nessas circunstâncias. Diga-se a bem da verdade. Senhor presidente, já encerro, quero dizer o seguinte, como vamos justificar ao cidadão comum que ele preencha corretamente sua declaração de imposto de renda? Como vamos justificar aos servidores que obedeçam o regimento de suas instituições? Como vamos explicar para nossos filhos que as leis devem ser cumpridas, que não podemos cometer crimes se nós mesmos violamos as regras que nós fazemos? O Poder Legislativo depende de legitimidade democrática. Por isso, temos que ir às ruas pedir votos, cada um de nós. Temos que expressar a soberania popular. Contudo, em um Estado de direito, essa soberania observa leis, zela pela Constituição. E isso é uma conquista da civilização. E já parto para o final, senhor presidente. A história a cada dia nos ensina que o retorno à lei da selva começa com a violação das leis de uma sociedade, começa pela burla da Constituição e nós não podemos ser responsáveis por esse retrocesso. Ao contrário, nós fomos eleitos para fazer política com virtudes, com honra e dignidade. Palavras raras em nosso vocabulário atual, mas que nos fazem lembrar que, mesmo quando os desígnios legais vão contra a nossa vontade imediata, devemos ter sobriedade e visão de futuro para nos render aos valores republicanos. Somente assim se constrói uma grande nação. Se não for assim, senhor presidente, a porta da barbárie é logo ali. E nós não fiquemos surpresos. Se houver reação judicial. E aí, o Supremo Tribunal Federal vem e decide. A culpa é do Supremo Tribunal Federal. O erro, senhor presidente, o equívoco nós mesmos é que estamos cometendo. Aqueles Estados não produtores, nós somos favoráveis, sim, à derrubada do veto 38. Agora, porque este nós analisamos. Agora, eu não posso ser obrigado a me manifestar no que eu não li, no que eu não estudei. Isso, repito, é uma anarquia legislativa.